É, eu queria, é claro que a gente não tem bola de cristal, né, mas eu queria ver se é possível que a gente tenha algum tipo de previsão, porque para ter esse raio-x, vocês fizeram a análise de como votaram os parlamentares nessa última legislatura, né, como é que a gente pode analisar ou pensar as pautas que estarão, então, nesse Congresso, considerando agora esse maior equilíbrio entre direita e esquerda? Você acredita que pautas que até então, digamos que estavam ali interditadas, podem entrar em votação, podem entrar na discussão do país? Eu acredito que essas pautas, as pautas de direita, que já avançaram, tivemos muitos avanços na pauta econômica, marco das ferrovias, é uma pauta importantíssima, que transformou todo o setor ferroviário do país, avançou no Congresso, avançou a partir de iniciativa da Executiva nos últimos quatro anos, reformas importantes, a reforma administrativa, com certeza a reforma administrativa é uma que tende a ter, ganhar impulso se tivermos uma eleição do Bolsonaro, uma eleição do Lula tende a refriar e botar água fria aí na reforma administrativa, mas esse movimento que já ocorreu, nós temos um relatório no ranking dos políticos, de memória, temos mais ou menos umas 15 pautas muito importantes, marco das ferrovias, marco das startups, marco do saneamento, que desestatizou muita coisa, deu marco do MP do voo livre, por exemplo, um balão no Brasil custava 900 mil reais, hoje custa 20 mil, baixou muito preço, permitindo a exploração, porque era tanta licença, tanta burocracia, custava uma fortuna, liberou fomentando o turismo, então tem várias pautas que avançaram e que tendem a continuar avançando com toda certeza com esse Congresso mais à direita e centro-direita que a gente acabou, que a gente elegeu nessa eleição de 22. E também é importante destacar que o Congresso Nacional é a grande segurança que nós temos no país, nós, ainda que eleja um candidato mais ligado às ideias de esquerda, com um Congresso como esse que a gente tem, certamente não há risco de censura, de regulação de mídia, que é algo que existe em Cuba, em Vietnã, em Venezuela, em países que não têm liberdade de expressão e que o candidato aqui vem defendendo, o candidato ligado à esquerda vem defendendo. Então, isso passa pelo Congresso Nacional. Então, é importante termos esse Congresso pelo seguinte, que pautas como essa certamente não avançarão, ainda que Lula venha a ser eleito.